Essa música vai pra galvinha, que vai pro paredão, meter dança e ainda não tem hora pra votar pra cada Se liga aí ó Eita mulher doideira, eita mulher doideira, ela vai pro paredão, meter dança a noite inteira Eita mulher doideira, eita mulher doideira, ela vai pro paredão, meter dança a noite inteira Na frente do paredão, ela empina o rabão Bunda lá bunda, ela mexe a bunda 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 Bunda lá bunda, viola Salve a todos os paredões, WL Moda Peixadão com a banda A Metedeira Alô Clara Pereira, tamo junto Barbearia, Passarela do Corte Escola, produção Pagode, amassa, ponte Eita mulher doideira Eita mulher doideira Ela vai pro paredão Meter dança a noite inteira Eita mulher doideira Eita mulher doideira Ela vai pro paredão Meter dança a noite inteira Na frente do paredão Ela empina o rabão Bunda lá bunda, ela mexe a bunda 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 Bunda na bunda, ela mexe na bunda, bunda na bunda, solinho Nalvinha, bote a mão no carro, agora empina a bunda pra gente E começa a mexer essa raba, isso Nalvinha, tá de parabéns Comando, man, design gráfico, ó, na frente do paredão Ela empina o rabão, bunda na bunda, ela mexe na bunda 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 Bunda na bunda, no para não vai, no para não vai, vai, vai Bunda na bunda, ela mexe na bunda 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 Bunda na bunda Tchau, fuleiro.